Meu Coração Estou vivendo um problema de amor que não sei o que faço Quem eu tanto amo se encontra tão perto e tão longe de mim Tristeza ocupou seu lugar, vou vivendo de recordações De um passado tão lindo que um dia eu pude viver E agora só resta esquecer, meu remédio é deixar de te amar Vou embora pra você não ver nunca mais eu chorar Me alucina este amor que domina os meus pensamentos É uma agonia te ver, todo dia é quase morrer Estou vivendo um problema de amor que está me consumindo Por vaidade, por brigas banais, é que eu fui te perder Tristeza ocupou seu lugar, vou vivendo de recordações De um passado tão lindo que um dia eu pude viver E agora só resta esquecer, meu remédio é deixar de te amar Vou embora pra você não ver nunca mais eu chorar Vou embora pra você não ver nunca mais eu chorar Vou embora pra você não ver nunca mais eu chorar Vou embora pra você não ver nunca mais eu chorar A CIDADE NO BRASIL